Eu precisava fazer exercício, aí eu tive que procurar alguma coisa, aí fui para o centro de prevenção. Eu tive sorte também com as pessoas que estavam na atividade, né? Atividade da hidroginástica, porque a minha turma era 17 pessoas, 3 vezes por semana, 3 vezes, né? Segunda, quarta e sexta. O projeto daquela piscina lá, onde faz a hidroginástica, eu fui em vários lugares aqui, não é igual aquilo lá. O pessoal muito brincalhão, às vezes até a Maria Helena saía lá, a nossa gerente lá, né? Ela ia lá para ver o que estava acontecendo lá, o pessoal estava rindo demais, brincando demais. O pessoal veio, foi muito amigo, né? Ali tem também a cozinha experimental, né? Eu fiz algumas atividades para comida para diabético, a Melissa, né? A Melissa é uma pessoa muito legal também. As pessoas ficaram amigas da gente, da recepção ali, né? Então você fica num lugar que você tem confiança nas pessoas, né? Eu já convidei várias pessoas, faço propaganda direto, até não tendo aula, eu falo para as pessoas bem-noticiárias, né? Aí eles falam que vão, porque nem sabia que tinha, muita gente não sabe, né? É 10, pode, previne muita doença. O centro de prevenção é justamente para isso, já falo o nome, né? Então as pessoas que estavam ali, estavam muito bem, estavam saudáveis. Os meus exames de sangue são perfeitos. Os médicos que eu conheço, eles falam que gostam muito de atender a cárcel. Eles falam num plano muito bom, eu falo assim, se eles fossem para dar uma nota, 9 ou 10, né? Assim, você precisou, toda vez que eu precisei eu fui bem atendido, nunca tive problema.